Parou, parou, parou tudo, parou tudo Recua B, recua B lá agora Prepara pra voltar A na mira, porta A na mira Chama a atenção B? É, vai entrar dois portas e um caso A na mira, caso atrasado Tá smocado o caso Não, espera a smoke, porra Ali minha, prepara pra subir do Toida Ah, nem preciso Peguei o A Tô vendo o radar, galera, pera aí É, garagem, garagem